Porque o plástico, olha que interessante, depois a gente fala da soja, o plástico quando aquecido, ele libera uma substância chamada xenoestrogênio. É uma substância que parece com o hormônio estrogênio da mulher, ele é parecido, só que é sintético. Isso, se ingerido pela criança, vai estimular também essa menarca precoce. Quando que tem isso? Muitas vezes plástico no micro-ondas, garrafinhas de água no carro, no console do carro, que fica o dia inteiro no sol e você vai tomar isso. Tudo isso influencia. Então o plástico é um dos causadores. Especialmente, vamos lá, só pra gente entender, especialmente o aquecimento do plástico. O aquecimento do plástico. Porque ninguém vai comer plástico, não é isso? Então só pra gente deixar claro, é o aquecimento do plástico e aí isso provocaria a liberação dessa substância, tá correto? E cada vez mais, diga-se de passagem sobre isso, a gente vai analisando que os plásticos cada vez estão mais sensíveis a isso e suscetíveis, porque as camadas vêm diminuindo. A gente percebe, eu li uma matéria sobre copinho de café, que copinhos muito fininhos de café transpassam vários tipos de... Eu ia falar isso agora, porque o plástico, quando você põe o café muito quente, ele aquece aquele plástico. Você tá tomando aquele café com xenoestrogênio. Ou seja, na ingestão de um cafezinho. Meu Deus do céu, tá em todos os lugares, né doutor? Eu costumo dizer assim, qual que é a melhor água que você compra? Aquela que é a embalada mais próximo da sua casa. Porque você imagina uma água que vem de um outro estado, que tá num caminhão, exposta ao sol, dia e noite, passando até chegar no mercado próximo da sua casa. Numa embalagem plástica. Numa embalagem plástica. Isso já vai fazer com que essa água esteja mais contaminada com xenoestrogênio. E o senhor ia falar da soja? A soja. A soja hoje é um assunto polêmico e é um assunto de extrema importância, porque hoje a grande maioria das sojas são transgênicas. Já começa daí o grande problema. E a soja, ela contém fitoestrogênios, que são também parecidos com os hormônios estrogênios da mulher. Então, se você dá um leite de soja para uma criança, por exemplo, se ela for menina, isso pode estimular a menarca precoce, essa menstruação precoce.